E hoje é dia de Tribuna na Sua Casa! Aliás, Tribuna na Sua Casa, esse quadro que eu gosto de fazer, lado a lado com os nossos parceiros cinegrafistas, né? Se você quer bater um papo, falar sobre a sua história, a sua comunidade, convide a nossa equipe. A equipe da Tribuna do Povo vai ser um grande prazer ir na sua casa pra gente conversar e conhecer a sua história. Dessa vez, eu fui conhecer a história de uma família apaixonada por animais. Tanto que esse hobby acabou virando até fonte de renda e tem umas imagens lindíssimas que o nosso grande galã Bruno Cinegrafista fez por lá dos aquários da família. Dá uma olhada aí, então. Sérgio e Dagmar são casados há quase 20 anos. Uma história que começou e segue no bairro São Marcos. Chegando na casa, a primeira parada é conferir de perto os aquários marinhos. Um peixe mais lindo que o outro. E tem raridades que não são fáceis de ver por aí. O Sérgio sempre trabalhou com móveis. Até que decidiu ter um aquário apenas por hobby, pra observar os peixes e passar o tempo. Mas um não era suficiente. Ele teve outro. E outro. E outro. Até que a Dagmar... É, lá no começo ele me apareceu com quatro aquários. Aí ele acabou montando um maior e os quatro continuaram. E daí foi realmente onde ele começou a criar e ter a ideia de abrir a loja. Porque não quis se desfazer dos quatro aquários e acabou indo pro Salgado. E é o que tá aí hoje. Como a vida surpreende, hein, Sérgio? A Dagmar é de Joinville? Já o Sérgio, não. Mas ele fala que hoje é um verdadeiro filho dessa terra. E que se apaixonou pela cidade. Não, não troco, não. Sou blumenauense, mas tenho Joinville como minha cidade. Cara, o que que tu... O que que te faz gostar tanto de Joinville? O que que tu conquistou tanto aqui que tá no teu coração? Cara, eu acho que a mistura desse povo, tem um pouco de cada região aqui, a cidade acolhe muito bem, né, quem vem de fora. E acolhe mesmo. Acolheu a família, os pets da casa. Olha aí a pretinha. Uma pincha de 18 anos e que vive numa boa. Ela tem até roupinha pra aguentar o frio. E ainda tem os outros cachorros, que recebem todo o amor do mundo. Falando em amor, esse amor entre o Sérgio e a Dagmar nasceu em Joinville mesmo. E por causa de uma aula de dança. A gente se conheceu num salão de baile, e eu adorava dançar, e ele também, inclusive era instrutor de dança. E a gente se encontrou no salão de baile e estamos aí bailando até hoje. Foi a primeira dança, foi pra ficar até hoje. Isso, 18 anos de casamento. 18 anos, agora em junho, dia 13 de junho, 18 anos. Amor à família, aos pets, aos aquários. Realmente é encantador e dá vontade de ficar horas só vendo os peixinhos. No aquário tudo é natural. A ideia é simular exatamente o habitat da natureza. Com corais, rochas e tudo que tem direito. E pra quem quiser ter um desse em casa, o Sérgio dá dica. Tudo se baseia de um projetinho bem feito, assim, sabe? Então são equipamentos, são bombas, filtros, aquecedores, uma boa luminária. Mas tudo partindo de um projeto bem feito pra que isso continue dando sucesso por um longo tempo. Senão acaba sendo uma coisa que a pessoa fica frustrada, né? Uma linda história, mostrando o amor de uma família que é apaixonada por Joinville. E que abriu as portas pra mais um Tribuna na sua casa. Dagmar, obrigado pela recepção aqui, viu? Eu que agradeço a tua presença aqui. Seja muito bem-vindo quando tu quiser. Obrigado, Dagmar. Valeu, Sérgio. Obrigado, parceiro. Valeu. Seja bem-vindo aí na cidade. E que venha fazer mais visitas pra nós. Com toda certeza. Vamos continuar olhando um pouco mais dos aquários aqui do Sérgio. O pessoal aqui do São Marcos. Tribuna na sua casa. Mais um Tribuna na sua casa. E sabe o que eu tô tomando aqui na minha bela caneca da NDTV? Tomando água. Então, se você quer a visita da nossa equipe aí na sua casa, tendo água aí direto da torneira já tá bom, viu? É pra gente conversar, bater um papo, contar a sua história, conhecer mais da sua comunidade, tá? Pra aparecer aqui na Tribuna do Povo. Vamos conversar? Então, manda pra gente aí que você tem interesse em receber a nossa equipe, que vai ser, de fato, um grande prazer pra gente poder conversar, contar a sua história aí, interagir. Vai ser muito bacana, viu? Vai ser muito bacana mesmo. Obrigado ao Sérgio e a Dagmar. Um grande abraço a essa família linda e aos pets aí de toda a família. Um grande abraço a essa família.